E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o seu amigo Daniel E eu estou trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez do jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch Pessoal, me desculpem aí pela minha voz, tá? É que eu estou resfriado, tá? Eu estou resfriado mesmo, pessoal Caraca, cara Ai Resfriado é muito ruim, pessoal, resfriado é muito ruim Enfim, eu parei aqui, pessoal, e minhas armas não estão das melhores, mas, né, é bom Bora lá, o cavalo Bem que eu queria atacar com a hipó, né, nessa parte E os caras do Amino me mandando mensagem de novo, cara, meu Deus Meu Deus Cara, resfriado é muito ruim, pessoal A trilha sonora, cara, a trilha sonora do jogo Calma Calma aí, o que que é aquilo? Olha os bichos lá embaixo, cara, calma aí Calma aí, cara, eu quero matar eles, eu quero matar eles Eu quero matar eles, cara, calma aí Pessoal, os detalhes do jogo é muito bom Os gráficos do jogo são muito bons também, é muito bom mesmo Os gráficos do jogo são lindos, cara, são lindos A trilha sonora também é outra coisa boa Calma, você calma Calma Vamos devagar Fica aqui Fica aqui Fica aqui Cara, eu vou no modo stealth Que se dane Ai, essa árvore Fiquem parados, por favor Obrigado Toma A qual é? Ah não, fogo Fogo Fogo, sai Sai Caraca, eu errei a flecha Era pra ter sentado uns bichos lá Toma Caraca Ah não, sai Você sai fogo Sai Toma Ai, ai caraca Toma Toma Calma aí Toma Toma, otário Toma 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 Ah não, sujou Sujou, sujou Vem cá Toma Toma Ah Não, não Não Ai, ai Sujou, sujou Sujou Deixa eu ver se eu tenho algum alimento Eu só tenho isso Mas dane-se Caraca, cara Aquilo tirou muita vida Não vai se ferrar Eu só recupero isso, né Toma Toma Ai Ah, qual é, cara? Ah Caraca Enfim, pessoal É nisso que dá você enfrentar os caras Sendo que você tão bosta Tipo eu, né Eu tão bosta Então Resumindo Enfrentar aqueles caras Não foi uma Uma ideia muito boa É E eu gastei minha flecha à toa, né Fazer o que? Beleza Beleza Vamos ignorar os caras E eu quero me preparar também Porque Meu Deus, né Calma Calma Pessoal, vocês viram esse detalhe, né De que tipo O cavalo Ele não quer ir E aí ele faz aquele negócio que todo cavalo faz, né E eu gostei muito disso Opa Eu tenho uma ideia É Calma Calma Calma, aí dá pra fazer isso aqui pegar fogo, né Dá Dá sim Ah, não Dá sim Ah, eu vou fazer vocês torrarem seus bostas Vem cá Vou fazer vocês torrarem Vem cá Vem cá Vem cá Não sejam ruins Vem cá Vem cá Toma Otários Morrem Cara, eu só vou correndo Ah, não Ah, não Bicho Caraca, esse carinha aí sobreviveu Que mereça Sai 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 Caraca, eu tenho que chegar até a cara Isso Beleza Vem Pode vir Pode vir Ah, não Você vem Você vem Eu quero matar o azul, cara O azul O azul causa muita O azul Problemático Muito Você é muito problemático Agora Você morre Otário Ah, não Cara, de novo Quebrou Quebrou Corre Corre Cara, o azul tá quase morrendo, cara Calma aí Dá pra pegar fogo Se eu bater com isso aqui É Deixa eu ver Dá Dá pra pegar fogo sim Vem cá De graça Tu vai morrer Vem cá Vem cá Não seja ruim, não Não seja ruim, não Vem cá Agora morre Queimado aí Obrigado Agora eu vou roubar suas coisas Ah, bicho ruim, cara Meu Deus Tá, vamos ver Calma, eu vou cozinhar Calma, eu vou cozinhar Cadê? O que que eu posso fritar? Cozinhar É Deixa eu ver Tem mais alguma coisa? Tem Tem carne Não Beleza Beleza Agora Cozinhar Aí Ah, qual é, cara? Isso aí é muito ruim Mas fazer o que? Eu vou fazer mais algumas comidas aqui Pessoal Sinceramente Eu tô precisando Eu tô precisando fazer comida Pessoal Deixa eu ver o que eu tenho aqui Não Isso aqui não E se eu fizer com isso? Isso Isso E isso E aí Ah, isso aí não é tão bom Mas é melhor do que nada Vamos cozinhar mais um pouco Vai Vai E vai Beleza Foi Tá, foi Mais um negocinho Mas tá bom Melhor do que nada, né? Cara, eu tenho que conseguir alimentos melhores Sinceramente, cara Agora Vou chegar a um certo local aqui, pessoal Que Que, né? Ah, os bichos estão lá, ó Cara, será que eu Será que eu vou lá? Calma Não pode custar na água Oi, bichos ruins Agora corre Tem alguém aqui, cara? Tomara que não Não, não tem Ah, tá Eu tinha votado ele, né? Mas dane-se Corre Corre, cavalo Corre Cara, pessoal Eu vou ver se tem alguma coisa aqui Essa música, cara Essa música Calma aí Ó, aquela torre, cara Eu quero aquela torre Cara, eu vou até lá Eu vou até essa torre Cara, eu amo esse jogo Sinceramente, cara Pessoal Esse jogo aqui é muito bom É muito bom Ah, não Calma Vai chamar a atenção deles, cavalo Não Não Aí, cara Ah, chamou a atenção deles Ah, calma aí Ah, não Cara, não Não, não, não Sai Sai, seus ruins Sai Fija que não me viram Fija Fija o que? Tá Ele Eles Caraca Para Para de correr Para de correr Vamos assim Devagar 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 Eu quero aquela torre Eu vou pegar aquela torre, cara Corre Não chama a atenção deles, cavalo Por favor Vai Tá Tá bom Tá bom Agora para Fique aqui Fique aqui Isso Agora vamos pegar essa arma aqui Andar, cara Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso jogar fora aqui, cara Joga Joga Beleza Não, não, não Não, não Calma Não, não, não Por favor Por favor Caraca, cara E aí, otários Vem Ah, não Ah, não, não, não Calma Eu enfrento um por um Eu tenho um pouco de mim para todo mundo, cara Morre Morre Tenho um pouco de mim para todo mundo Ah, deixa eu ser ruim aí, ó Morre Morre Merda Merda Agora deu ruim Vem cá Vem cá Eu quero você Eu não gosto de você E aí, filhão Headshot Quase morreu Eu não sei como que você não morreu, cara E aí E aí É muito bom, cara É muito bom, cara Esse escudo aqui Eu gostei Eu gostei Beleza Vou pegar meu cavalo E vou direto para esta Para aquela torre ali Que vocês estão vendo, né Cara Não, detalhe do cavalo Para Para É para cá Isso Isso Corre Ai Caraca Caraca, cara Eu estou chegando nessa torre Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim, cara Cara, sua música é muito boa, cara Essa música é muito boa Tem alguém ali É Ai, ai Para 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 Calma Cara Eu vou ter que deixar o meu cavalo aqui, pessoal Cavalo Por favor Fique aí Se comporte Se comporte Não Não É É É aqui, ó Calma Isso Sobe aí, Link Sobe aí Cara Eu vou ter que ir assim, cara Ok Meu Deus Ah Minha bateria está acabando, cara Ah Triste isso, hein Beleza Foi Está indo Está indo Está Está indo Está indo Vamos um pouquinho mais longe Eita Caraca Caraca Que mergulho foi esse, cara Caraca Link Link Praticou natação, cara Que legal Que legal Vocês viram isso, pessoal Caraca Que pulo lindo Link Tem meu respeito agora Bora Está quase lá Está quase lá Está quase lá, cara Só mais um pouco Cheguei, moleque Cheguei 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 Obrigado Ah, eu amo esse jogo, cara Eu amo esse jogo Calma Calma Vai devagar Vai devagar Foi Ai Eu não vi Eu não vi isso, cara Eu vou fingir que eu não vi isso, pessoal Cara Que caída Que caída Cara Eu tenho que subir bem devagar, cara Esse é o ruim Esse é o ruim, cara Tá Descansa um pouquinho aí Ah, não descansou tudo Mas vai Ai Calma Calma Eu vou conseguir Vai, Link Vai Vai, filho Consegui Ai Obrigado Calma aí, cara Deixa eu ajeitar um pouquinho Na verdade Nem precisa, né, cara Caraca Consegui Finalmente Vamos lá Vamos lá, filho Vamos lá, você consegue Caraca, cara Isso vai demorar muito Sinceramente Sinceramente Isso vai demorar muito Bom Eu não vou Eu não vou Eu não vou fazer isso aí rápido, né Porque Porque vocês viram o que aconteceu, né Então Descansa um pouquinho aqui Isso Estamos quase lá Cara Que chato Calma 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 Por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui fazer isso? Por que Tá Descansa Calma aí Tá, vamos escalar Vamos escalar Escala Eu não vou usar rápido, pessoal Eu não vou usar rápido Esse vídeo vai Vai ser logo, pessoal Assim Não vai ser tão longo Mas vai ser longo Foi Foi Só uma vez Já tá bom Já tá bom Já tá bom Isso Cara Eu tenho que subir Cara Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vai, meu filho Força Força Que tu consegue O menino que nasceu Para as aventuras Consegui, caramba Consegui Pronto Coloca O Che O Che O seu Che Che Caraca Che É o Che 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 Aê Aê Caraca Escolhendo Área Aê 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 Consegui Consegui Consegui, cara Pronto Tá Achei que o seu sou Você pode Enabular Você pode Enabular Ou Você pode Você pode Habitar Ou desabitar O sensor shake Com Y No mapa Beleza É, pessoal Minha inglês tá melhorando Pelo menos isso Bom, pessoal É Tá E agora Tá Dane-se Tá Vou marcar Não Eu vou marcar Ali Não dá Eu marquei muita coisa Enfim, pessoal Esse foi o vídeo De Deleza of Zelda Brief of the Wild Eu espero que vocês tenham gostado E me desculpem aí Tá Pela minha voz É que eu tô esfriado Tá Sério Me desculpem aí Tá, pessoal Então Deixem o like aí no vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam no canal E deixem nos comentários Se é cheio de vídeos Beleza Até mais Foi Tchau 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 Tchau